A lei é clara ao estabelecer que o adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre os vencimentos básicos e no caso de jornada dupla de trabalho, o cálculo é dobrado. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao analisar um processo envolvendo servidores médicos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Confira na reportagem de Ana Carla Mourão. Trouxe minha mãe para consultar aqui no hospital de base, ela quebrou a bacia. Eu já revirei de hospital inteiro, não tem uma cadeira de roda para me levar até o médico, não tem. É uma vergonha. As palavras são em tom de protesto e retratam o drama de quem busca por atendimento médico hospitalar. Para muitos, os homens de jaleco são os detentores da fórmula da cura, mas nem sempre a receita é fácil de ser obtida. Faltam profissionais. Não tem médico. Nós chegamos às 10h30, estamos esperando o logista, ele atende uma pessoa, duas saias, aí volta uma hora, duas horas depois. O pai de Nayara foi internado depois de um acidente de carro. E repare como ela e o avô saem do hospital, carregando lençóis usados pelo paciente, trazidos de casa. Além de uma cadeira de praia, porque os acompanhantes não têm onde sentar. Não tem nada, não tem lençol, não tem acomodação para acompanhante. E o acompanhante tem que estar ali, porque senão o paciente não consegue ir no banheiro, não consegue fazer nada. Mandam pacientes embora com problemas. Não tem condições. É sub-humano isso. É muito... gente, não tem lógica assim, sabe? É jogado mesmo, parece que é um monte de animal. A realidade da saúde pública deixa rastros de indignação por todo o país. Quem sente o problema na pele ou vê uma pessoa querida aguardando horas por um atendimento no hospital, não consegue se calar em meio ao caos. E nesse cenário, quem leva a culpa muitas vezes é o médico. Só que na maioria dos casos, ele não é o vilão dessa história. Dificuldades não faltam aos profissionais da saúde. Nos hospitais públicos, o ritmo de atendimento é frenético. Por lei, os médicos e servidores públicos podem escolher trabalhar uma jornada de 20 ou 40 horas semanais. É apenas uma opção, mas quem dera fosse simples assim. Isabela se especializou em reumatologia e mantém dupla jornada de trabalho. Por conta da correria, tranquilidade, é uma palavra que não existe no dicionário quando ela está no hospital. É muito estressante, é difícil. Desde que a gente comece a fazer medicina, a gente já tem uma dupla jornada. Porque na formação acadêmica, a gente já dá plantão. E no outro dia, você continua os atendimentos de ambulatório, aulas acadêmicas, tudo estudo comum. Muitos médicos, talvez a grande parte, trabalhem também em dupla jornada, noite e dia. Algumas áreas e algumas especialidades nem sempre precisam. Como a dermatologia, não tem plantão e outras áreas que não tem urgência. Mas a grande parte tem sim esse trabalho. Os médicos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, optaram por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas perceberam depois disso uma redução no valor dos vencimentos. É que o adicional por tempo de serviço não foi calculado, levando em consideração a dupla jornada. Mas apenas uma. Para tentar resolver um impasse, eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ entendeu, depois de divergências no primeiro e no segundo grau da Justiça Federal, que se o médico exerce duas jornadas de trabalho de 20 horas, o adicional de tempo de serviço insere sobre cada uma das jornadas de 20 horas, sobre cada um dos vencimentos básicos que ele ganha. Diferentemente do entendimento que a Universidade defendia, que era no sentido de que o cargo de médico tem o vencimento básico da tabela, da Lei 9.436 de 97. A relatora ministra Laurita Vaz entendeu que a lei é clara ao estabelecer que o adicional por tempo de serviço é calculado considerando os valores dos dois vencimentos básicos, ou seja, de 40 horas semanais. Uma decisão que pode servir de incentivo para resgatar o interesse do profissional pela saúde pública. O país tem hoje 360 mil médicos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Até parecem muitos, mas não são diante de uma população de 192 milhões de pessoas. A Organização Mundial de Saúde indica o parâmetro ideal em uma rede de serviços bem estruturada, de um médico para cada mil habitantes. No Brasil a situação parece, só parece boa. A relação média é de quase dois profissionais por mil habitantes, o que seria ideal se a distribuição não fosse tão irregular. Os grandes centros têm médicos, o interior do país não. Além disso, boa parte dos profissionais atua na rede particular e não na pública, ao contrário da maioria dos pacientes. Além de você ter um salário, você tem que ter uma carreira que valorize o seu tipo de trabalho, tem que ter segurança e tem que ter condições de promover essa medicina que esse povo sofrido do interior do Brasil tanto precisa. Tem que ser uma coisa de verdade, encarar a saúde como investimento e não como gasto. Eles investiram na carreira e buscam não só um retorno financeiro, mas principalmente o reconhecimento profissional. Para isso, a boa condição de trabalho é necessária, mas difícil de ser encontrada no dia a dia. Quando a gente fala em condições de trabalho, são locais de trabalho insalubres. Você chega no local de trabalho, não tem um banheiro adequado, não tem uma mesa de trabalho adequada, não tem uma cadeira adequada. Às vezes falta até papel para o médico prescrever a medicação para o paciente. Falta medicamentos para se administrar aos pacientes. Não tem um medicamento adequado, não tem exames que o paciente precisa realizar, não tem leitos. Você chega na emergência dos hospitais, é um verdadeiro campo de concentração, pacientes em marcas pelos corredores. De um lado, a população que paga impostos e exige com razão um atendimento de qualidade. Do outro, pessoas que tentam decifrar os mistérios do corpo humano e dedicam a vida à medicina. Há um dom, uma habilidade de salvar vidas. Esse é o grande choque de realidade. O profissional termina o curso médico, faz uma graduação, uma residência médica, uma pós-graduação, um doutorado. Quando se depara com o sistema público de saúde, não tem condições de aplicar aquilo que aprendeu. E aí é decepção, lógico. A relação nem sempre é paciente versus médico. E sim, paciente e médico. O médico é um instrumento para a gente. Ele também precisa de instrumentos para trabalho. É muito difícil mesmo. Isso aí é um problema de cima. Não é o problema deles. O problema não é eles. Eles também só são vítimas aqui do mal cuidado que sempre foi a saúde pública. Você sabia que posto de saúde, pronto-socorro e hospital são completamente diferentes? E não é só no tamanho, não. Cada um desses lugares foi criado com um objetivo específico. Os postos, também chamados de unidades básicas de saúde, são focados nos serviços de prevenção prestados por dentistas e médicos, entre as especialidades, ginecologia, pediatria e clínica geral. Em casos de mau súbito ou acidentes, o paciente deve ser levado para uma unidade de pronto atendimento. As UPAs funcionam 24 horas todos os dias da semana e atendem a situações de urgência e emergência, como fraturas, cortes, pressão alta, infarto e derrame. Quando a pessoa chega, um médico controla o problema e decide se ela permanece em observação ou é encaminhada a um pronto-socorro, que também fica com as portas abertas dia e noite. Esse é o local certo para ocorrências que envolvam risco de morte. A diferença é que a equipe de plantão é mais completa do que a de uma UPA. Deve ter clínico geral, pediatra e ortopedista o tempo todo. Já o hospital conta com mais espaço e estrutura. Realiza o diagnóstico de doenças, exames de alta complexidade, cirurgias e partos. De acordo com o Ministério da Saúde, se todos os brasileiros conhecessem essas diferenças, as filas nos hospitais seriam bem menores.